16 libras, produto oficial do Bulls. Quem gosta, ó, a touca, 4, cachecol, 6. Essa eu acho bonita, acho. 7 libras. 7 libras. Putz, essa eu curti. Curti mesmo. Ah, esse tem luz. Ah. Fala, galera do Navaiber. Estamos de volta com mais um videão. E muito frio. Várias blusas, cafezinho quente na mão pra dar uma ajudada. E mostrar pra vocês roupas de inverno aqui na Inglaterra. Isso porque a estação de inverno nem começou por aqui ainda, hein? E nós já estamos enfrentando aí baixas temperaturas com previsão de neve aí nas próximas semanas. Galera, não tá frio, tá gelado. Não dá mesmo? Não, gelado. Meu, frio é no Brasil, hein? Pra cá que vocês vão ver o que é gelo. Por isso a gente vai atender o pedido de vocês. A gente decidiu mostrar pra vocês os preços. Será que tá caro? Será que aumentou a inflação? Subiu? Aumentou tudo? Hum, sei não, hein? Bora mostrar pro povo, então? Bora, vamos lá. Então não se esquece, hein? Se você precisa de contador brasileiro aqui em Londres, entre em contato com o Raul da London Do It. Chama Raul! Que é o nosso contador aqui em Londres e pode te ajudar também se você precisa fazer o seu tax return, se você precisa abrir o seu self-employment, enfim. Todas as informações estão aqui na descrição do nosso vídeo. E antes de mais nada, quem puder já fortalece no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana dois vídeos. Dois vídeos, então bora lá que tá frio demais. Bora, bora que eu tô congelando aqui, bora. E aí, meu amor? Mostrar roupa de inverno, né? A galera adora. E outra, foi o vídeo mais pedido dos últimos tempos, querendo mostrar como é que estão... Vai colar o... Ah, tá, eu coloquei pro outro lado, é por aqui. Porque como vocês sabem, aqui os preços estão subindo um pouco, né? Depois que aí a inflação atingiu aqui 4,3%. Então a gente vai mostrar. Será que tá caro? Será que tá barato? Será que vai ter algumas promoções com tantas roupas que ficaram no estoque do ano passado? Então vamos ver. Vamos começar aqui pelo setor feminino. Então a gente vai mostrar roupas que realmente são quentes, tá? Nada assim... Ah, isso daí não é de inverno. Vamos lá. Ó, isso daqui é legal. Porque são aquelas malhas finas pra você usar por baixo da roupa. Tipo um suéterzinho. Um suéterzinho, ó. 6 libras. Ah, essa é legal, hein? Com gola alta. Então tem várias cores, tem canelada. Quanto custa? Qual parece a dele? 10 libras. Então isso daqui, se você coloca uma jaqueta por cima, tipo essa minha assim, ó. Tá bom, né? Chique. Olha isso aqui, amor. Vai passar o Natal? Que lindo. Ai, é super tradicional. Eu acho que vocês já viram em vários vídeos e em filmes, inclusive, que eles usam esse suéterzinho. Então tem pra homem, tem pra mulher. 12 libras, ó. Mas esse aqui é 14 libras. Ah, esse tem luz. Ah, é super comum usarem no Natal. Eu dei uma dessa pra minha mãe no ano passado. 15 libras. Pijama. Pra pessoas como eu que adoram passar o Natal em casa, deitado. Bem. Tem acessórios pra você usar na noite de Natal por 3 libras. Bem-vindo. A melhor parte do vídeo. Roupa masculina. Tchau. Vai com graça. Vai, vai. Ó, jaquetinha. 18 libras. É, interessante. Olha aqui, achei um jaquetão legal aqui, ó. Olha, essa é bem legal. Tá bem bonita. Vamos lá, quantos, Tuta? Eu acho que deve estar 25. Nada. 30 libras. Mais vale, gente. Olha isso. Toda térmica. Toca. Olha aqui, tem umas toquinhas, ó. 2,50. Olha lá, 3, 2, 1. Ó, que legal. Aqui é bem bacana, porque eles vão dividindo ao longo da loja. Vai tendo várias araras com luvas da cor que vocês estiverem mostrando aí. Então, olha o preço de uma touca, por exemplo, essa com os pompom, com o pompom em cima. 2,50. Que gracinha, gente. Isso usa muito, porque que é muito frio. Olha essa luva, ela é toda forrada por dentro. Parece ser uma criança, para dar o contrário aí, amor. Quanto? 8. É, e tá caro essa idade. Mas é, também, né, super reforçada. Nossa, eu adoro isso. Ah, essa aqui é a cintia, gente. É, você pode usar tanto no pescoço, mas quanto para cobrir o corpo inteiro, olha. Tem até um bolsinho. Quanto custa isso? Olha. 12. Eu gostei, Diego. Tô vendo que vai ter o pessoal lá no Brasil, lá, que vai assistir, já vai pedir um monte, vai fazer um monte de encomendas, já. Olha aqui, você não sabe se é verão ou se é inverno. Tecido de inverno, de lãzinha. Nossa, isso eu gostei, isso. Vou levar um caminho. Você não sabe se é inverno ou se é quatro? Oito. Ficioso, né? Olha isso daqui. Eu vou mostrar só algumas coisas, porque olha o tamanho dessa loja. E aí? 15 libras. Legal, né? Longo. Cobre até metade das pernas. Fica quentinho. O que mais? O que você quer mostrar, então? Fala. Não, mostra nada. Você não entende nada de moda. Não, mostra um negócio mais lento. Você não entende nada de moda, não entende nada de roupa. Mostra uma jaquetinha. A galera gosta de jaqueta, amor. Olha isso aqui. Olha que luxo. Olha que glamour. Parece que você tá enrolado no edredom. Quanto isso? 35. Olha só. Ó, só que eu vou dar uma dica. Eu comprei essa daqui, que é de marca, na TK Max, e paguei somente R$29,99. Mas é, amor, mas essa aqui dá duas dessas. Sim, mas é uma dica, é opção, vale procurar. É opção, é opção, boa. Estamos mostrando. Olha aqui, um coletinho, um salva-vidas aqui, ó. Ah, isso é muito legal, gente, porque às vezes a gente pega umas blusas assim, por exemplo. Eu compro sempre maior que o meu tamanho, porque eu gosto de colocar essas outras por baixo. Só que às vezes no braço você fica parecendo que tá rasgando, né? Por isso que eu compro maior. Mas se você não quer, se você quer proteger só o peito, um coletinho desse aqui é super legal, ó. Doze. Doze. Essas jaquetinhas também, quinze. E ó, elas dobram tanto que cabem na bolsinha. Eu tenho várias dessas. Atrás de você, que a gente viu ali no manequim, ó, essa blusa de linho, de lãzinha. Quinze libras, Cintia. Comenta aí, gente, tá barato ou tá caro? Quinze libras. Cachecol, cinco libras. Sente o tecido. Sente o tecido, gente. Isso aqui é pra gente, ó, o seu vovô, quanto? Eu acho que combinaria com você. Tá. Um dia nós vamos fazer um desafio do look. Vamos. Doze libras, gente. Cinquenta libras e você vai montar um look pra mim, eu vou montar um pra você com essa blusa. Fechou, fechou. Tá, pra você que você sente muito frio, olha que legal, uma dessa aqui, ó. Vem no estilo Chaves, cinco libras. Agora eu não entendi por que tem isso daqui, ó. Põe um somzinho aí na edição. Não vou pôr nada não, Cintia. Se vira aí com seus áudios aí. Tá me zoando, né, ó? Tem uma orelhinha. É pra ficar bonitinho, amor. Eu preciso dessa. Ah, pra usar com a caneca que o Rafa te deu. Olha que legal, cara. Dezesseis libras. Então é só ser umas jumpers de Natal. Dezesseis libras, então tem sol de Natal. Personagens. Personagens. E aqui também tem umas camisas, ó. Que eu acho que você devia levar uma, Diego. Porque nós vamos passar no Brasil, o Brasil tá calor. Ah, legal, hein? Gostei. Olha que barato. Nove libras. Gostei dessa cor. Trinta. Me abraça. Meu Deus. Me abraça, me dá um abraço. Esses blazers chiquetosos aqui, Cintia. Olha. Não, mas esse é muito Paris. Esse é muito Paris. Champs-Elysées. E aí, Andrei? Você que mora em Paris. Ah, Andrei? Isso aqui tá muito o Diabo Veste Prada. Nossa, que lindo isso, gente. É muito gostoso. Olha o tecido. Quarenta libras. Ah, mas vale? Vale. Você vai usar em umas ocasiões, tipo, muito especiais, né? Eu ia usar todo dia. Todo dia é especial. Olha essa aqui de poodle. Mataram um cachorro e colocaram... Quer dizer que eu tô vestindo um cachorro? É, essa aqui tomou banho. Aqueles novinho que não foi no bar. E, ó, tem... Quanto que tá esse que você mostrou? Dezoito. Mas olha que lindo. E olha esse daqui. Compridão. Trinta. E tá super tendência aqui na Inglaterra, meninas e meninos. Esse tipo de material que eu não sei o nome. Mas é muito tendência, porque tem tênis, tem bolsa, tem tudo, assim, de pelo. Ai, amor. Não vai? Libera-se cascavel do bolso. Você é a dona do meu cartão. Olha esse. Que lindo. Não entendi muito a função desse coletinho aqui nas roupas de inverno. Ah, ele é resistente à água. Mas é, os braços estão tudo de fora. Pra que você quer saber se é resistente à água? Essas toucas, eles vão ter sempre essa sinalização, que são térmico, né, termal. Quando for térmico, porque ajuda a manter a temperatura do seu corpo. Então, isso daqui é super legal. Olha a cabeça aí pra ver como é que fica. Quando você quer se proteger do frio. Aí, ó. Ficou bom? Ficou chique. Combinou? Uhum. Ó, essa aqui, essa aqui, essa aqui é do Zezé de Camargo. Ó, essa daqui é térmica, vem ver. Zezé de Camargo, que legal. Super quente e grossa. Nossa, gente. Quanto? Tá vendo? Ela é toda forrada por dentro. A galera que quer, que nem eu, que for igual a mim, me sente muito frio. Vale a pena investir em umas bolsas assim. Quanto? Quarenta libras. Quanto barato. Quarenta libras. Ela é resistente à água e à vento. Ah, não. Essa? Essa daqui é do Zezé de Camargo. Mas essa daqui é vinte, ó. Aí também, feinha. Ah, parece um camisão. Tá super na moda, tá? Só pra te falar, eu tenho um desse. Ah, é. Já conseguiu que vai dar merda isso. Ó. Quanto? Não é quatorze libras, não, gente. O tamanho é quatorze, tá? E tá sem preço. Deixa eu ver o de trás. Vinte e cinco. Pra você que tá vindo agora, nessa época aqui, ó. Vale a pena comprar roupa aqui. Comprou uma coisinha aí no Brasil, né? Só pra sair do avião, que vai tá muito frio. Mas deixa pra comprar aqui ou na Tique Max, né? Então ela protege a parte do peito e das costas, que é mais importante, ó. E a parte da cintura pra baixo. Isso aqui, ó. É pra vida toda. É isso, é verdade. Olha aqui a prova d'água. E esse colete eu tenho também, uso bastante. Doze. O colete do Diego sai sozinho. Olha aquela ali que... Refletivo. Eu acho que não dá pra vocês terem ideia de como ela reflete pelo vídeo. Mostra uma inteira aí, por favor. Algumas partes dá pra ver que ela... Gostei dessa. Quanto? Trinta libras. Dois pares de luva. Duas libras. Nossa, pega a feminina, gente. Olha só. A grande feminina que é uma libra. Aqui, ó, já vem com... Senão tem que tirar a luva pra mexer no celular. Legal. Ó, tem o chapéuzinho pro frio também. Isso aqui é do ursinho puff. Põe aí. Muito estilo. Tá vendo? Eu disse pra vocês que está super em alta esse tipo de tecido, assim. Muito estilo. De material. Curti. Mano. Curtiu? Você tem que levar isso. Muito style. Parecendo o Seu Madruga. O Chaves tá atrás de mim, ó. Você falou do Seu Madruga, o Chaves tá ali, ó. Chaves. Cinco libras, tá? Legal falar do preço. Pra vocês terem ideia. Ah, tem os molechões da Disney também, que aqui tem parceria, né? Ai, que lindo. A coleção da Disney é calça, né? O conjunto todo, tá vendo? Como vocês podem ver aqui no... Então, olha, a blusa é 10. E tem a calça também pra você montar o seu agasalho. Ah, é o agasalho completo por 10? Não. Cada um. Ah, também. E a calça... A calça é 8, então sai 18 libras o conjunto inteiro. Ah, não tá mal. Ah, não tá mal. Aqui, ó. Aquelas clássicas de ficar em casa assistindo Netflix. É essa. Ah, é. Eu ia sair com ela. Tá 10 libras, essa daqui tá 8. Mas tem umas mais simples. Aqui, ó. 5 libras, Cintia. Olha aqui, ó. É, então. Tem umas roupas que são mais simples, lisas, né? Sem estampa nenhuma. Mas essas blusas são muito legais pra gente usar por baixo. Então, mantém o corpo aquecido aí. O bom dessa aqui, gente, você pode... Sabe, você vai num lugar, esquece, perde. Isso não tem problema, né? É, é verdade. É só 7 libras. Então, quantas eu já não esqueci lá nos lugares, já perdi? Então, tem com zíper que é 7 libras, 5 libras sem zíper. Olha, as calças simples que você falou pra ficar em casa, ver no Netflix. Ah. 6 libras. E aí você pode montar o seu agasalho, olha, a blusa de si. Sempre vão ter combinado várias cores aqui. E aproveitando aqui, gente, olha só. Eles têm umas parcerias também aqui com alguns times de basquete. E olha só que legal, do Chicago Bulls. Produto oficial, tá? 16 libras. Produto oficial do Bulls. Que a galera sempre me pergunta dessa blusa aqui. Eu nunca tiro ela. Ah. Esse moletom da Harvard. Achei que vocês tivessem ajudado lá, menina. Não era pra falar não. E 14 libras. Eu paguei 12, viu? Aumentou. Puts. Essa eu curti. Curti mesmo, do Raiden. Pesada, amor. Nossa, muito no estilo, gente. Ó. Quantos custam? 18 libras. Baratíssimo. Olha que linda. Olha, dos Petra. Ai, que linda essa. E olha a parte de trás. Que legal. Mano, produto oficial, gente. Da NFL. Quanto? 20 libras. Oficial. Toca 2,50. Mais simples. Olha só. Você já ia usar esse pijama na rua. Olha, gente, que gostoso. 12 libras. 15, Diego. Ah, é 15, 6? 15. Ah, tá. Olha só ele. Combina? Combina. Essa eu ajudo, hein? Que legal. 10 libras. Nossa, que fofinho. Olha essa daqui da Marvel. Você coloca o pé meio... Parece uma meinha. 5,5. 5. Esse vale? Vale. Olha que gostoso, gente. Pra você ficar em casa... Qual o trick que eu quero? Gente, eu quero muito uma blusa assim. Mano. 14. Ela é over size, gente. Ela é super gigante. Quanto? 14. Isso daí, literalmente, eu preciso usar em casa. Eu usaria na rua. Sempre. Certeza que a gente usaria na rua. E eu vou comprar o masculino ainda, porque é super extra gigante. Quem vê, faz. Gente, pra vocês dormirem, vocês não têm ideia de como isso é gostoso. Esse daqui também é tipo um hobby, sabe? Mas masculino. A galera usa muito aqui. Então tem mais, ó. Call of Duty. Olha só, tem um macacão aqui que é de moletom. Custa quanto? 16 libras. 16 libras, ó. Pra você manter aquecido. Todo mundo ganha pra você gravar, né? Olha só, cachecolzinho aqui, ó. Nossa, aí usa muito. Tem esses daqui, né? Que são de tecidinho, mas tem os mais quentes, ó. Esse custa quatro. Em São Paulo, eu tinha alguns, mas nunca usei. Não tem frio. Ah, esse daqui eu perdi o meu. Sim, sim. E, gente, a gente perde muito as coisas. Que você tira, tira e põe em blusa, tira e põe em blusa toda hora. Eu perdi. Mas eu tinha um desse cinza, que é super quentinho pra manter o pescoço aquecido. Até pra viajar, sabe? Você pode estar no avião, vai pro lado. Não, não é pra isso. Quatro libras. Botinha de inverno. Vamos ver? 18 libras. 18 libras. Tá caro. Eu não sei a qualidade. E a qualidade? Ela não é toda forrada. E a qualidade? Não é ruim, não, viu? Olha esse colete. Que tudo. Parece quando você vai recapiar uma rua. Ai, gente. E aí fica assim, ó. O piche. Estilo piche. Você é muito sem graça. E eu falando que as coisas são bonitas. Estilo piche. Olha, esses daqui já vão começando a ficar mais quentinhos, tá vendo? Isso aqui pra cobrir um sofá, hein, viu? Uma capa de sofá, ó. 6. Olha esse daqui, 6. Quanto? Oversize, que significa que ele é bem grande. 6. Esse tá 8 libras. Olha aquelas calças de couro sintético. Couro de lagartixa. 13. Nossa. Aqui, ó. São quentes. E ela é elástica, né? E aí você consegue montar conjuntinho. Então, quem gosta, ó. A toca, 4. O cachecol, 6. Quem disse que pra ficar no frio? O frio não fica elegante. Uma luvinha básica. Quanto que é uma luvinha básica aqui, ó? Uma libra vem em dois pares. Tem essas daqui, olha, que são mais quentinhas. Uma libra. Pô, eu quero um chapéu desse. Um bucket. Gostou? Não, é legal, mas parece que tá... Eu gostei, ele parece que é de veludo, né? É. Ó, duas libretas. Duas libras, já leva, tá em promoção. Se você não usar, eu uso. Pra andar de skate. Eu não acho bonitinho essas, não, hein? Vou confessar que eu acho isso daqui bem horrível. Por que, gente? Dois pompons? É a Minnie. Quando a Minnie tá com frio. Nossa, que coisa horrível. Mas tem um pouquinho assim. Quem gosta, tá aqui, ó. É, bota é bota, né, meu? Não precisa qualidade, né? Ali, olha, aquela assim que é bem conhecida ali, ó. A qualidade, Cíntia. As pessoas vão falar, ah, mas é barato, mas é qualidade. Ó, eu não tenho... Eu não tenho nenhuma bota da Primark, porque eu gosto mais de tênis, entendeu? Mas essa daqui não parece. Olha só, eu compraria uma dessa. Que eu acho super legal. Eu tô louca pra uma pra poder usar com saia e meia calça, porque eu tenho um monte de saia e eu não posso usar. 20 libras. Vamos ver essa daqui que é bonita. Essa eu acho bonita. Eu não acho bonita, mas eu uso porque é bem funcional. Ela é toda forrada, tá vendo? Deixa eu ver. Sete libras. Sete libras, gente. Sete libras, gente. Eu tenho uma dessa e eu uso muito todo inverno, porque é sensacional. Você não acha bonita? Não. Ah, eu não acho. Eu fico parecendo um pato, assim. Eu já fico cheia de blusa, mas botona. Ó, tem caninho curto, custa seis. Seis, tá bom. Caninho curto. Ó, atrás de você, 22 libras, gente. Olha essa bota. E agora o que eu mais gosto de comprar, que eu preciso, necessito comprar uma, é aquelas meias calças forradas. Olha só, essas daqui é a que vem no joelho, acima do joelho, sabe? Então, meião. Quanto? 3,50. Então, ó. Não, essa daqui não é forrada. Essa é meia calça normal. Só que essa é uma meia calça, não é igual a que eu tô, mas ela também é térmica, tá vendo? Mas não é, tem mais grossa que essa. Essa é 3,50. Quantas coisas, hein, Cintia? Vocês sabiam que o preço era assim? Vocês estavam esperando isso? Achou que era mais barato ou mais caro? É, fiquei impressionado. Acho que vale. Deu pra ver que tem bastante opção e a gente escolheu a Primark, porque foi a loja que vocês pediram pra gente mostrar. Lembrando que tem várias outras lojas aqui, mas a Primark sempre é a mais barata, viu? Comenta aqui embaixo qual loja você quer ver aqui no canal que a gente mostra. É isso aí, a gente volta a se encontrar no próximo, na Vibe. Valeu! Valeu!